Aí vai! Aí vai! Oh, 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 oh E abafou no festival E quando ele entrou O grande lado ganhou E ele sorrindo e ciscou E pra dançar ele não tirou O profe então se referrou Gostou ser um maior árabe A turma do corpo até parou No rock errou Pra fazer outro jogo Tirei o canto pra cá Tirei o canto pra lá A turma do corpo até E a turma do movimento No rock errou No rock errou No rock errou Yaiencia No rock errou No rocker Nanta